A sétima sequência da franquia da história que fala de carros e de velocidade é a nossa dica de cinema de hoje. Velozes e Furiosos 7 é o filme da série que mais arrecadou nas bilheterias. O longa faz uma homenagem ao ator Paul Walker, morto em um acidente de trânsito em 2013. Confira um trecho do filme que está em cartaz no Bella Tita Shopping. A sétima sequência da vida é sempre a gente que está aqui, agora, é o que está real. Olá? Dominique Toretto, você não me conhece. Você vai ter. Quem fez isso? Lembra Owen Shaw? Esse é o grande irmão do Brasil. Esse é o especial forças assassinos. Ele criou um monstro. Shaw vive em um mundo que não joga por seus direitos. E, como você ou não, você e seus amigos são parte da isso agora. Eu não tenho amigos. Eu tenho família. Não, eu não estou procurando. E, como esse, eu não estou procurando. 15% da população brasileira tem descendência italiana de alguma forma. E em 2015 se comemoram 140 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Nossa equipe foi ao interior de Marau acompanhar um dia de uma família de descendentes de italianos. Também fomos conferir uma palestra aqui em Passo Fundo com um pesquisador especialista neste assunto no Estado. Quem nos conta mais são os repórteres Raquel Tramontini, Gilmar Lima e Moacir Prestes. A batata doce, o vinho, a polenta, o queijo. Pratos tradicionais na mesa dos italianos e que representam a fartura na lavoura e na família. Herança que chegou no Rio Grande do Sul em 1875 e que ainda permanece viva em parte das famílias descendentes. Basicamente a polenta, pão, que a mãe fazia no forno de tijolos, de barro, 20 pães cada fornada. E a gente ajudava também a amassar o pão. E não faltava salame, queijo, a salada verde que era o radite, pipoca, pinhão na época do pinhão, batata na época da batata, amendoim que a gente plantava e colhia. Tudo era assim, plantado e colhido. A gente não tinha uma grande propriedade, mas essas miudezas que se diziam, a gente produzia em casa mesmo. A vinda para o Brasil foi dura. Quase todos fugiam da recém-chegada do capitalismo na Itália e que fez com que os pequenos camponeses fossem despejados das terras, os artesãos substituídos por máquinas e a mão de obra deixasse de ser abundante. Mas as lembranças da vida em família e do trabalho na lavoura foram eternizados por essa família de Marau. Um livro conta como a família Confortin se instalou no Rio Grande do Sul. O século XIX mudou a vida de muitos italianos. A família Confortin, que era de origem italiana, saiu da região Vêneto, vieram, como de costume, de navio para o Brasil. Demoraram lá 38, 40 dias. Veio meu bisavô, veio meu vô, ainda criancinha, e se estabeleceram aqui na região das uvas, aqui em Nova Pádua, por ali. E quando meu pai tinha dois anos, eles vieram de lá, vieram morar aqui nas regiões de Marau. E ele sempre conta que hoje se faz isso em duas horas. Para eles, tudo tem razão para ser preservado, do idioma ao que vai para a mesa. Eu acho assim, eu lembro muito da minha avó, da minha mãe, e acho tudo válido. Então assim, eu passo para os meus filhos, tenho quatro netos, principalmente uma neta que já tem 16 anos. Eu acho assim que ela valoriza muito o que eu falo. A história do povo que desbravou a serra e os campos gaúchos, também foi lembrada em uma palestra que marcou os 140 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. O Estado ficaria irreconhecível se não tivesse existido a imigração italiana. Tal foi o conteúdo, a quantidade de elementos que a cultura italiana repassou para a cultura gaúcha no Estado que entendemos hoje, em vários aspectos, né? O musical em particular, a culinária com muita importância. Tenho boas recordações da minha família de quando eu era criança. E é uma coisa que eu gostaria que não se perdesse, que meus filhos também levassem adiante. E em pouco menos de 40 anos, mais de 80 mil famílias de diferentes regiões da Itália vieram se estabelecer em colônias que deram origem a muitas cidades gaúchas, como Garibaldi, Bento Gonçalves e Caxias do Sul. E uma escritora de passo fundo reuniu a história, os dias de travessia em alto mar e tantas outras curiosidades em um livro. A obra é o assunto do Acorde de hoje, quadro apresentado toda sexta-feira pela jornalista Fanny Baruffi. O Acorde de hoje vai percorrer as páginas deste livro, História da Imigração, uma aventura da Itália ao Rio Grande do Sul. Bem, essa foi uma obra pensada especialmente para estudantes do ensino fundamental e médio. E já já a gente vai saber por quê. Bem, o Acorde de hoje vai conversar então com a autora da obra, ela que está aqui comigo, a Dilce Cortese. Ela é mestre em História aqui pela UPF, também é professora da Rede Municipal de Ensino. Bem, Dilce, por que a escolha de criar um livro a partir aí da história da imigração italiana, contando um pouquinho das tradições? Eu sentia falta de um material sobre imigração italiana no Rio Grande do Sul, quando eu trabalhava com os alunos. E tendo sido a minha dissertação de mestrado em cima da imigração italiana, ocorreu agora de escrever esse livro, de fazer esse livro, direcionada para esses estudantes e para os professores que trabalham com esse conteúdo. Seria um livro paradidático, um livro formado com textinhos, uma linguagem simples, acessível, tem algumas questões, alguns mapinhas, algumas gravuras, onde o aluno pode ter uma leitura agradável e complemente os seus estudos em cima dessa leitura. Uma forma mais gostosa de aprender, porque ele é todo ilustrativo, né, Dilce? Ele é tão bonito, ele tem diferentes atividades que você pode fazer, então ao longo do livro fica mais fácil aprender assim, né? Com certeza, sem tanto mito, sem tanta ilusão, aquilo realmente que aconteceu com os nossos antepassados aqui no Rio Grande do Sul. Em especial, por que então os italianos? Os italianos, na verdade, foram o maior número de imigrantes que chegaram ao Rio Grande do Sul. Nesse período de 1875 a 1914, foram mais de 80 mil famílias que se estabeleceram na Serra do Rio Grande do Sul e no Planalto também gaúcho. É difícil uma família que não tenha alguém com sobrenome italiano. E esse não é o primeiro livro da Dilce, viu? Outros vieram antes e, Dilce, para quem quiser ter contato direto com esse livro, faz como? Aonde que encontra? Esse livro, ele está à venda na Livraria Delta, principalmente, né? Um preço acessível, né? Tem muita coisa que a gente poderia falar do livro. Obrigada mesmo e sucesso com mais uma obra sua. Eu que agradeço, agradeço essa oportunidade. Bem, o acorde de hoje fica por aqui. A gente volta, então, na próxima semana com mais arte, com mais cultura, com mais autores de livro para você que nos assiste. Até mais! No palco, o que está em jogo são as habilidades de uma dupla de palhaços que disputa entre si números circenses de música e de dança. Bom, eu estou falando do espetáculo A Missão, o show que vai ser apresentado neste final de semana em Passo Fundo. Estão conosco, aqui no estúdio, estes palhaços, o elenco deste trabalho, os atores Maicon Marcondes, André Araújo. Sejam muito bem-vindos ao PFTV. Que prazer recebê-los aqui. Prazer, Thaís. A gente quer começar já entendendo que sempre divulgamos o espetáculo A Missão, o show, com a participação do Lázaro. O ator foi substituído, é isso, Maicon? É, tivemos uma baixa. Na verdade, o Lázaro compõe o elenco de um musical que está dirigido por Miguel Falabella, hoje em São Paulo, O Homem de La Manche. E desde o ano passado, o Araújo já faz o espetáculo comigo, o André faz o espetáculo comigo, de uma temporada lá no Rio de Janeiro. E a gente quer te conhecer melhor, então, um pouquinho, André, rapidinho. Queria conhecer um pouquinho dos teus trabalhos, da tua história. Eu sou um ator de Brasília, que mora no Rio há oito anos. Há oito anos que eu estou lá. E foi lá no Rio que eu conheci primeiramente o Lázaro, em um trabalho. E depois eu assisti a missão lá no Rio de Janeiro, há mais ou menos cinco anos atrás. Então, antes de mais nada, eu fui espectador desse espetáculo. Conheci os meninos, a gente começou a trabalhar junto em várias coisas. A gente funciona meio como uma cooperativa, um grupo. Eles têm um grupo A2 aqui, mas eles estão indo para o Rio de Janeiro sempre trabalhar por lá. Eu estou vindo aqui em Passa Fundo trabalhar também. Legal. Como uma produtora de arte. É isso aí. Contratos profissionais para fazer o trabalho. A gente está falando aí de um espetáculo que tem a ver com arte da palhaçaria. Você pode também, rapidinho, para a gente, Araújo, explicar um pouquinho que arte é essa? Palhaçaria clássica, se a gente pode dizer para os telespectadores, citar o Chaplin, o Buster Keaton. São os mestres desse tipo de comédia que a gente faz. Não querendo se equiparar a eles. Mas que interessante, como o Chaplin, que é um mestre, consegue fazer uma gag tão velha como uma torta na cara e ser genial. Esse tipo de indagação que eu acho que move a missão. Claro que é o nosso jeito, é o nosso gênero, né? Mas, assim, é uma comédia feita dessas piadas clássicas, piadas que são, assim, seculares, mais de séculos. Só que feitas à perfeição, causam a graça até hoje. E a gente não consegue entender por que a gente ainda acha graça. Talvez não tenha a explicação científica que tanto se busca, né? A gente pensa nisso lá no tempo inteiro. A gente pensa. Eu acho que a gente se identifica muito, porque a gente reconhece no palhaço as nossas insuficiências. E ele aceita de uma forma tão linda, e por isso a gente se identifica e gosta tanto do palhaço. Maicon, tem a apresentação neste final de semana, já já a gente dá o serviço, mas vocês fazem um trabalho muito intenso aqui na cidade, na região, em apresentações em escolas, em empresas também. Exato, Thais. A gente está fazendo um trabalho que, como a gente sempre tem dificuldade de trazer o público para o teatro, a gente está fazendo um trabalho dentro das escolas. No Menino Jesus Notre Dame, no Colégio Marista Conceição e no Menino Deus. A gente vai fazer umas apresentações para os alunos, para a comunidade acadêmica lá, a comunidade escolar, para movimentar. E até parte da renda arrecadada do Menino Jesus, por exemplo, vai para o CAC. A gente está fazendo esse link da cultura com uma ação social. Acho que é bem bacana. Bom, quem tem interesse, quer outras informações, tem um telefone de contato que a gente possa divulgar para que as pessoas possam buscar informações para esse tipo de apresentação? Tem, sim. É o 9908-1263. Pode ligar para saber todas essas informações, mas como funciona. Bom, expectativa grande para estrear aqui em Passo Fundo. Você já tinha pego esse frio aí, temperaturas baixas também aqui pela cidade. Olha, essa noite me surpreendeu, viu? Não, e tem isso também, tem a coisa de estar substituindo o Lázaro, que é um artista da cidade, reconhecido. Que eu admiro, meu grande amigo. Então, eu estou muito feliz. Feliz de fazer uma peça que eu já assisti, que eu gosto, de estar trabalhando com os amigos, irmãos. É tudo muito especial. O Passo Fundo tem sido muito receptivo, muito bacana. Só falta fazer o convite para as pessoas irem ao Teatro do Sesc no fim de semana. Farei todo o convite. Olha só, no dia 9 e 10 agora, sábado e domingo, às 20 horas, no Teatro do Sesc. Ingressos antecipados na simbiose. A gente não perca, não é? E foca no sábado. Foca no sábado que o domingo está ó. Pode, a certeza de boas risadas. Que maravilha. Muito obrigada. Sucesso para vocês. A gente vai falar agora de Dia das Mães, né? Querem mandar um beijo para a mãe de vocês. Mãe, mãe, beijo. Feliz Dia das Mães. Então, tá bom. Obrigada. Sucesso para vocês. Bom, e como descrever o sentimento de uma mãe por um filho? Durante toda essa semana, nós apresentamos uma série de reportagens com diferentes histórias que demonstram esse sentimento extremo de amor. Fique, então, com a homenagem da UPF TV ao Dia das Mães. Que sentimento é esse que invade corpo e alma com um simples toque? Um olhar, um cheiro, um sorriso. Esse sentimento, assim, de valorizar as coisas que a gente tem, de amor de verdade, de se sentir amada de verdade. Que sentimento é esse que faz olhos brilharem e que não muda, seja na alegria ou na dor, perto ou distante, com erros ou acertos? Ah, foi uma função. Não foi fácil. Não foi fácil mesmo. Eles é tudo na minha vida. É o que eu tenho. Eu sempre digo, a riqueza que Deus me deu é o meu síndio. Ele pode ser gerado no ventre ou também no coração. E eu fui vendo que era possível, né? E aí a gente esperou, Giovanni, assim, de coração, né? Quando chegou a criança, eu me apaixonei. Tinha os olhinhos puxadinhos. E eu digo, ah, não, acho que vou ficar. Mas eu tinha que falar com a minha marisa. Diz, ah, mas temos que ver, não dá, como é que é? Daí passou o tempo, a gente ficou estudando e resolveu, então, por bem adotar. E transforma esse coração em espaço sem fim. Ih, tem lugar para mais ainda. Enxerga ele bater fora do peito. Sentimento que dá coragem, força, disposição e, por que não, superpoderes? Que tivesse que esconder um por um deles. Que eu fosse uma mãe grande e que pudesse esconder um por um deles. Eu escondia. Faz mãe dar conta da casa, vida profissional, cuidar da aparência e da criação dos filhos. Sou moderna no sentido de ter aquela rotina que toda mulher hoje tem, de correr, de batalhar para criar os filhos, para dar as coisas que eles precisam e que eles sonham em ter também. Tive que me organizar nesse sentido para poder dar conta. Que em segundos faz beijo curar e abraço acalmar. E quem disse que é preciso ser mulher para sentir tudo isso? É um amor, assim, que não tem igual. É um carinho, uma dedicação deles conosco, assim, fora de série. Quando você é pai solteiro, tu tem que se virar nos 30, digamos assim. Tu tem que fazer funções que geralmente a mãe faria. O que eu sinto por um, eu sinto pelo outro. Eu oro por eles, eu quero ver eles felizes. Não tem amor maior, não tem. A gente se sente a pessoa mais especial do mundo depois que tu se torna mãe. Satisfação que não tem preso. Bom, mesmo com tantas palavras ditas, impossível descrever. Que sentimento é esse que não se pode explicar e que só conhece quem é mãe? Eu nasci deles, não foram eles que nasceram de mim. Nas minhas orações eu sempre lembro de você. A benção, minha mamãe. É com essa homenagem que a gente encerra o canal de notícias de hoje. A gente volta na segunda-feira ao vivo, ao Meio Dia e Trinta. Você pode rever essa edição ainda hoje nos horários alternativos, às 7h30 da noite e às 10h30 da noite. Obrigada pela sua companhia. Um excelente fim de semana e para as mães, parabéns. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto